Ê 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 � Desce com a putinha, desce vai novinha, toda suadinha, agachadinha Hoje eu quero a gordinha, pra mim ser feliz, quero a gordinha, pra mim ser feliz Quero a gordinha, pra mim ser feliz, vai, quero a gordinha, pra mim ser feliz Quando começa assim vai maneiro, tá ligado? Agachadinha, desce com a putinha, desce vai novinha, toda suadinha, agachadinha Na mansão do Max, que hoje tem festa privada, na mansão dos sem amor, que hoje tem festa privada Balão, copão, Jack Daniel, muita bala É na mansão do Max, que hoje tem festa privada Balão, copão, Jack Daniel, muita bala Balão, copão, Jack Daniel, muita bala Eu sou DJ Max, moleque, só faz sol pra bandida e pra pirada dançar O fogo dele é malvadão, conhecido pelas novinhas DJ Max, tocando o que as meninas gostam de ouvir, né? Putaria, totoca, vai Totoca, vai Totoca, vai